Quando eu boto esse bonezinho, você já sabe, né, pessoal? Quer dizer que a situação não está muito bonita para o Bitcoin. Vou falar sobre isso na análise de hoje. Bitcoin não está interessante aqui nessa região, pessoal. Está bem baixista aqui. Olha o que está acontecendo aqui com o nosso amigo Open Interest. Preço caindo, o Competer subindo. Realmente complicado. Deixou a gente presa acima, que eu vou comentar aqui para vocês as regiões de resistência do Bitcoin nesse momento. Pontos importantes aqui para a gente falar hoje. Também quero comentar sobre essa notícia aqui que é bem ruim. Que era algo que eu tinha notado até, inclusive, falar para você sobre isso. Eu fiz uma nota aqui de alguns conteúdos que eu queria comentar que esse é um risco que a gente tem para o Bitcoin. Que é o governo dos Estados Unidos agora ganhou uma permissão da Suprema Corte, ou seja, o Xandão lá, o Xandão americano lá deles. Eles autorizaram o governo americano a vender 69 mil Bitcoin. Então, eu vou comentar sobre isso também no vídeo de hoje. E tivemos ontem também, pessoal, a HBO falando sobre o Satoshi. Apresentando quem é, de fato, o Satoshi. Vocês viram ontem a HBO. E, pessoal, vamos combinar. Aquele cara ali não é o Satoshi. Então, assim, eu vou dizer para vocês quem é o Satoshi. Satoshi, vem aqui, por favor. Chega aí, precisava, galera. Como é que é? Não, o Satoshi não está querendo não, pessoal. Pessoal, não importa. Todos são do Satoshi. Satoshi é uma ideia. O Bitcoin está acima do Satoshi. Entendam isso e para de se preocupar com o Satoshi. Não importa quem é o Satoshi. Tá bom? O Bitcoin está acima do Satoshi. Satoshi não controla o Bitcoin. Diferente do Vitalik. Vitalik, os caras shitcoiners aí, os Ethereum boys, estão na mão do Vitalik. Nós, Bitcoiners, não estamos na mão do Satoshi. Essa é a grande diferença. Por isso que você tem que prestar atenção no Bitcoin. Então, vamos lá, pessoal. Não esqueça de deixar o like. Me acompanhe também no Instagram. Lá no Instagram, estou respondendo perguntas de vocês sobre, principalmente, a parte fundamentalista de Bitcoin. Se você quiser aprender mais sobre o Bitcoin, vai lá no Instagram, me seguir, que é importante. Tá bom? Então, agora sim, vamos começar aqui na análise do Bitcoin que não parece bonita aqui, pessoal. Felizmente, eu comentei para vocês que eu acabei fazendo uma venda aqui no Bitcoin. Realizações de 60 mil dólares e também um shortzinho red. Eu comentei para vocês na última análise. Se você não assistiu a última análise, vai lá. Eu comentei por que eu estava vendendo o Bitcoin nessa zona aqui. Tá bom? Fiz já uma pequena parcial aqui para cobrir stop. Já botei stop praticamente no 0,0 aqui. Então, essa operação, não vou ter como dar errado para mim. Mas eu ainda estou apostando que o Bitcoin vai fazer aqui o Death Cat Bounce, pessoal. O que é o Death Cat Bounce? A gente, então, não consegui romper a zona de 0,68. Falo direto nos meus vídeos sobre isso. E a gente tenta fazer um fundo mais baixo. E esse fundo pode vir aqui na região dos 58 mil dólares. Estou apostando nisso por enquanto e está mais claro para mim aqui agora devido à questão do mercado sentimento aqui. Olha só o Open Inter subindo aqui, pessoal. Ou o Bitcoin faz esse Open Inter agora virar um suporte. Ou a coisa fica terrível aqui. Se a gente conseguir romper agora aqui essa região dos 62 e 200, seria bom para o Bitcoin. Que daí essa zona aqui dos Open Inter pode virar um suporte. Por enquanto está virando resistência. E vamos ver exatamente onde está essa resistência aqui. Vamos ver junto aqui. Eu vou mostrar para vocês. Se você quiser tirar um raio-x do Bitcoin, você vai poder ver aqui nesses indicadores do raio-block que eu aconselho você a pegar essas ferramentas. Se você não está olhando isso aqui, você está perdido no mundo. Se você está olhando RSI, olhando padrões gráficos, você está perdido vendo coisa que não importa. O que importa é isso aqui, pessoal. Mostra o seu dia-a-dia. E vocês podem ver meus vídeos aí, essa atividade que isso aqui tem. Podem ver. Eu simplesmente cortei um monte de baboseira e foco nisso aqui mais. Porque isso aqui funciona. Tá bom? A galera que faz análise do YouTube, a maioria nem... Tipo, a maioria, tá? Não todo mundo não. A maioria nem bota dinheiro a risco. A maioria não faz porra nenhuma. Entendeu? Só está querendo te vender alguma coisa aí. Tá bom? Eu estou aqui te mostrando exatamente que funciona porque eu estou skin the game. Estou colocando meu dinheiro a risco aqui. Olha só essa resistência aqui. Por que o André foi lá shortar nessa região aqui? Olha a resistência aqui. Não só por isso. A resistência do Open Entrance aqui apitando aqui. E a gente teve também o... A gente teve o... Indicadores ali apitando, mostrando que a gente teve uma formação de topo nessa região. Então, por isso eu shortei aqui. Dá uma olhadinha no vídeo antes. Deixar o stop aqui em cima. Tá bom? Stopzinho perfeito. Aqui o Bitcoin não pegou. Agora, olha só, pessoal. Estamos aqui formando uma nova zona aqui de Open Entrance. Vamos pegar uns 7 dias aqui para você ver no curto prazo. Deixamos a gente presa acima aqui. Olha só. Cheio de gente presa aqui. 62.100 até a região aqui dos 62.400. Muita gente presa acima, pessoal. Então, está complicado a situação do Bitcoin. Não está bonito aqui. O Bitcoin precisa de força para conseguir romper essas zonas aqui. Se isso acontecer, pode ser interessante. Se isso acontecer, a gente forma um fundinho local aqui no curto prazo. Eu estou falando dessa região aqui, pessoal. Estou analisando isso aqui. Estou analisando isso aqui. Que, aliás, está formando inclusive uma cunhazinha aqui. Dá uma olhadinha nessa cunha aqui. Tem uma cunhazinha no curto prazo. Aqui é bom prestar atenção. Então, se você fez uma parcial, é interessante fazer assim, pensar. Porque a gente está formando uma cunhazinha. Essa cunha aqui pode romper para cima. Começar a romper aqui os 62.200. Aqui essa zona. Formar acima. A gente pode, então, voltar a subir aqui e fazer uma correção Fibonacci desse movimento. Mas não está me parecendo muito bonito. Está me parecendo que o Bitcoin poderia fazer isso aqui. Poderia fazer isso aqui. Vim aqui embaixo. Fazer uma pernadinha aqui. Então, esse aqui é um curtíssimo prazo. Para quem se interessa em trade. Quem está operando mercado aí. Para a maioria das pessoas que estão investindo Bitcoin. Quem está investindo em Bitcoin. 58 mil dólares. 58 mil dólares. Compra lá que você vai estar, na minha opinião, fazer uma boa compra. Tem um bom risco de retorno. Então, se o Bitcoin começar a romper os 62.200 por ali, pessoal. Eu acho que a gente poderia, daí sim, fazer aqui, buscar essa região de 63 de novo. Tá bom? Mas, daí, de novo, seria uma onda aqui, na minha opinião, para continuar essa queda aqui. Eu acho que a gente vai continuar essa queda aqui. Mas, enfim. Aqui temos muita resistência. Bitcoin precisaria romper isso aqui. Eu acho que, acredito que o cenário mais provável, por enquanto, a meu ver, é a gente fazer uma pernada mais para baixo aqui. Buscar essa zona aqui. Testar a região de 60 mil dólares. Pelo menos. Eu acho que 60 mil dólares não segura. E a gente vai fazer um fundo mais baixo. De novo. Esse Death Cat Bounce aqui. Então, de novo, dessa zona aqui, topo, fundo, zona de 68, rejeitou. Então, a gente faria aqui essa movimentação que eu estou apostando, por enquanto, Bitcoin. Aqui no 58, eu estarei realizando esse meu short 100% e vou estar virando a mão com caixa, mais caixa, para comprar, entrar aqui no long. Entrar não, já estou no long, para poder reescalar esse long aqui lindamente, porque eu acredito que a gente vai ainda fazer um rompimento da máxima ali. Pelo menos testar o 68, 69, tá? Começar a perder essa região de 57, 58 ali, daí eu mudo a ideia e eu vou, daí, no caso, usar só esse boné aqui para os outros vídeos, tá? Para todos os vídeos eu vou estar usando esse boné aqui, que é o boné aqui, que vocês já sabem o que acontece, né? O que vai acontecer se Bitcoin começar a perder agora 55, beleza? Mas eu estou apostando que a gente vai romper isso aqui para cima. Vamos buscar novas máximas, tá? É o que eu estou fazendo. Então, se você está de fora no Bitcoin, de novo, reforçando, pega a Fibonacci, essa movimentação aqui, zona de 58, aqui 57, por aqui seria a melhor entrada possível para você fazer essa continuação. Acredito que o Bitcoin vai fazer isso aqui. Vamos ver o CPR também nesse mês. Então, assim, esse uptober que está todo mundo falando aí, cuidado, tá, pessoal? Cuidado que não é bem assim que funciona. Vou comprar a qualquer momento aqui. O pessoal que comprou no mês de outubro aqui já está, né? Não está tão bem aqui, ó. Só suporte seu CPR mensal à região dos 59.400, mas eu acho que, enfim, pode beliscar um pouco abaixo ali, tá bom? Então é isso, pessoal. Resistência de Bitcoin. Esse sentimentão parece muito bom, tá? Vamos ver as pouquinhas ordens também aqui. Tem muita ordem nessa região também aqui agora, ó. Tá? Bastante ordem entrando aqui nessas regiões. Então, pode ser que o Bitcoin faça aqui um repique, tá bom? Dessa zona. Mas as ordens maiores estão aqui, ó, na região dos 58, tá? Estou apostando o Bitcoin. Talvez pode segurar aqui. Se romper os 62.100, a gente pode ir lá para 63.400, tá? É por isso que eu estou fazendo uma pequena parcial devido a essas ordens também aqui. Mas o sentimentão parece bom. Não vou realizar o short, tá bom? E acredito que a gente vai buscar mais abaixo, tá? Então, pessoal. Ontem tivemos aí o HBO revelando Satoshi. Uma baita besteira, tá? E não importa quem é Satoshi. Não vou falar para vocês desde o começo, tá? Não importa. Foquem, pessoal. Não se preocupem com isso, tá? Mesmo que Satoshi apareça, o Bitcoin pode sofrer o preço no curto prazo. Pode sofrer sim, mas no longo prazo não muda nada para o Bitcoin, tá? Não muda nada o Bitcoin. Entenda isso para você ficar tranquilo aí, porque muita gente fica preocupada. Ai, meu Deus, Satoshi apareceu, o Bitcoin vai acabar. Não. O Bitcoin não vai acabar. O Bitcoin não acaba. Enquanto o dólar, real, euro, tudo vai acabar. O Bitcoin não vai acabar, pessoal, tá? Entenda isso. O Bitcoin é mais seguro que essa conta bancária. Se você não entender isso, você está perdido. Você está realmente achando que o dinheiro que está no seu Nubank é mais seguro que o Bitcoin. Não, não é. Ele pode ser menos volátil, tá? Mas não é mais seguro. Beleza? Então, vamos comentar sobre essa notícia aqui, então, dos Estados Unidos, né? Que está agora ganhando essa permissão para vender Bitcoin, pessoal. Olha só. Isso aqui... Estão comentando aqui que agora estão querendo esperar o Bitcoin subir para 100 mil dólares para fazer essa venda, tá? Eu acho aqui, ó... Primeiro, pessoal, minha opinião, tá? Não tem esse casamento de governo com o Bitcoin, tá? Não tem. O... O... O governo que tiver moeda própria, que é o caso dos Estados Unidos, que tem o Banco Central, não faz sentido nenhum ter o Bitcoin. Eu, Salvador, por exemplo, é um caso diferente. Eles não têm o Banco Central. Eles querem fugir do dólar cada vez mais, tá? Esse é o objetivo do Bitcoin. Do Bitcoin em Salvador. E... O... O Bitcoin, ele é a antítese do dólar. O Bitcoin veio para corrigir os problemas, né? O... O mal que o dólar causa no mundo, tá? O dólar é o mal no mundo. Se vocês não entenderem ainda, ó... O grande mal do mundo é o dólar, tá? Então, isso é importante vocês entenderem. O dólar é manchado a sangue, pessoal. Quanto antes vocês entenderem isso, melhor. Por isso que o Bitcoin, ele é uma revolução pacífica. E é uma revolução que vai mudar o mundo para melhor. Tá? É o que eu oposto. O que eu acredito. E não tem casamento do Bitcoin com o governo americano. Não tem. Tá? Ou é o Bitcoin ou é o dólar. E isso que vai acontecer. Na minha opinião, o futuro vai ser o Bitcoin. Tá? Porque em algum momento, o mundo vai parar de usar o dólar. O dólar vai morrer, na minha opinião, tá? Pode ser que demore mais. Vai demorar mais, com certeza. Acho que vai ter muita desgraça no mundo antes de acontecer. Tá bom? Então, eu acho que em algum momento, inclusive agora, talvez antes das eleições, pode ser que o governo americano venda os bitcoins, tá? Para poder prejudicar o Trump, inclusive, né? Porque sabem que vão perder as eleições lá. O Biden, né? A mala. Então, isso pode acontecer, tá bom? Isso aqui pode ser um sinal ruim para o Bitcoin, tá bom? Mas é fudge, na minha opinião, tá? Eu acho que não dá para simplesmente, agora, você sair vendendo Bitcoin em cima dessas notícias aqui, porque é muito fudge que vai saindo. Mas sim, pode ser que o Biden ali, até o final do ano, pode ser que ele venda esses bitcoins antes do Trump tomar a posse ali, para poder prejudicar aí, né? Enfim, e para o Trump, pessoal, vai até ser bom para ele ali, tá? Menos pressão nele, porque essa pressão depois vai ficar no Trump, né? O governo vai ter que querer vender Bitcoin, Trump prometeu que não vai vender, vai ser aquela confusão toda, tá bom? Mas, ao meu ver, aqui, não faz sentido. A Alemanha vendeu Bitcoin. A Alemanha, vocês sabem, ela é o cerne central ali do euro, tá? Então, o euro é o mesmo esquema do dólar, todas as moedas financiárias são uma grande fraude e o Bitcoin não é interessante para os governos, os governos não querem apoiar o Bitcoin, porque o governo só consegue sustentar baseado nas moedas financiárias, eles imprimem cada vez mais dinheiro para financiar os seus projetos políticos, etc, tá bom? Então, sem o Bitcoin, sem a moeda financiária, sem o euro, o dólar, eles não conseguem fazer isso, tá bom? Então, para mim, isso aqui, pessoal, não é motivo para se preocupar com agora, mas até o final do ano, isso aqui é um ponto que tem que prestar atenção e eu posso comentar mais para vocês sobre isso aí, tá? Dá uma olhadinha nessas notícias aqui, se é o meu Coin Telegraph também. Então, vamos ver o que vai acontecer aqui, mas eu não acho que é motivo de pânico aqui agora, mas realmente isso aqui foi aprovado, a gente pode ter o governo americano vendendo os Bitcoins aí, como fez a Alemanha há uns meses atrás, há um mês atrás aí, tá bom? Então, é isso, vamos ver se o Bitcoin segura aí nos 60 mil dólares, estou achando que não, acho que a gente pode ir lá para a região dos 58, tá, pessoal? Mas vou atualizando vocês a medida que vai acontecendo, beleza? Então, é isso, um abraço, não esqueça de apoiar, deixando seu like aí, tente participar também do grupo VIP do Discord, me acompanha lá no Instagram também, para você fazer as perguntas e a gente se vê na próxima. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho